De que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistia do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar Vira madrugada, quando a passarada, quase enamorada Começo a cantar, com satisfação, arrei o burrão, cortando o estradão Saio a galopar, e vou escutando, o gado berrando, sabia cantando Chora meu chão, curou! Faz barulho pra cústico dos aparelhos! Só quem sabe, solta a voz e canta agora, vem! Pra minha mãezinha, eu já telegrafei, e já me canto De tanto sofrer, esta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer, já ouço sonhando Nós estamos filmando aqui, olha, tem oito pessoas no balanço, na hora do pneu, né? Ei, você pode cair quem está filmando aqui, ei! Seis! Ó, vai cair, viu! A corda azul é pra mil e três vezes quilos, viu! Dá pra subir mais seis! Eu também filmando aqui, olha o balanço que o pessoal quer, se divertindo aí, olha o tamanho deles e tá aguentando Olha em cima Que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena, por Deus, com o verso desconsolado Mudei o jeito de ser Bebido pra esquecer Olha! É o cantão! Tá na onde? Tá na ovo! É o balanço de pneus, cheio de gente Dois meses passaram logo É no copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Dois meses passaram logo É no copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Eu quero que risque o meu nome da sua vida Quero ouvir você Esqueça Ganhou! Tão útil Ah, ele consegue Que legal Viva o rapê na balanço Viva! Olha lá, vocês queriam ver como é que desce, olha Nossa, muito legal Tchau! 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 Obrigado.